Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus ao acusado de chefiar uma organização especializada em crime contra bancos. Os ministros da sexta turma do STJ negaram o pedido de habeas corpus apresentado por um homem preso preventivamente, sob suspeita de comandar uma quadrilha em Mato Grosso do Sul especializada em crimes contra instituições financeiras. No pedido, a defesa alegou que o preso faz parte do grupo de risco da covid-19 por ser soropositivo para o HIV. Alegou também que o suspeito estaria com a saúde debilitada e teria sido recolhido em local insalubre. Em uma das ações apuradas no processo, o grupo teria cavado um túnel durante seis meses para invadir uma unidade de guarda de valores do Banco do Brasil. Ao decretar a prisão preventiva, o juiz de primeiro grau entendeu que o suspeito e outros investigados atuavam em vários estados e teriam alto grau de especialização na prática dos crimes contra bancos. O preso foi denunciado por formação de organização criminosa, furto qualificado, receptação, falsidade ideológica e uso de documento falso. No STJ, o relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, lembrou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul levou em conta que a prisão foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, pela periculosidade do suspeito e pela concreta possibilidade de reiteração delitiva. Ao negar o pedido, o magistrado afirmou não haver elementos comprovando que o preso esteja debilitado por conta da doença ou que não esteja recebendo a devida assistência médica na unidade prisional.